Eu tô sedenta Me olha que eu sei que tu pensa Eu vou me jogar em pino, rebolo Até tu gostar Me deixar, tô louca Me deixar que hoje eu tô solta Que hoje eu tô solta Vai! Moleque lindo chega bem mais perto do namoral Cê sabe que esse rebolado por não achar igual Uma mistura de Santos com Rio de Janeiro É pra querer devorar Não vê o patineiro E já conhece muito bem meu trava-trasa É disso que você precisa e mais nada Fala que é muito sacana que representa Mas me pergunto, será que tu aguenta? Tô querendo Eu vim pra incomodar Tá me olhando Mas quero ver tu me aguentar Mas quero ver tu me aguentar Mas quero ver tu me aguentar